E olha só, o motorista de aplicativo foi sequestrado. Ele sofreu uma tentativa de latrocínio, que é quando há roubo seguido de morte. Esse homem foi espancado e só escapou da morte porque se escondeu dos criminosos. A gente vai ver detalhes agora na reportagem. O motorista de aplicativo foi socorrido pela polícia militar de Goiás e pelos próprios familiares. O homem de 27 anos foi abandonado no meio de uma lavoura. O carro dele também foi deixado no local. De acordo com a polícia, o motorista foi vítima de uma tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele estava muito debilitado porque ele foi vítima de violências extremas. Ele foi muito violentado à noite, inclusive com faca, com chave de roda do próprio veículo, pedras também. Então assim, estava muito debilitado, muito machucado. No momento ele não pôde falar muita coisa. Os investigadores disseram que o homem ficou cerca de quatro horas sob o poder dos dois suspeitos. Por volta das três e meia da manhã desta quinta-feira, a vítima teria recebido uma chamada por meio de aplicativo de mensagens. Mas o homem teria caído numa emboscada. Ele só escapou porque costumava mandar a localização do celular para os parentes. Os suspeitos trouxeram um motorista para essa plantação de sorgo, que fica a mais ou menos cinco quilômetros do centro de Planaltina de Goiás. Aqui, sem sinal de telefone e longe da cidade, o homem foi esfaqueado, torturado e espancado. Lá os bandidos, depois que espancaram muita vítima, eles falaram, olha, então já que você não tem arma, não vamos te matar. Vou buscar gasolina e vamos botar fogo no carro com você dentro. E aí ele pegou e saiu do carro. Quando os bandidos afastaram do veículo, ele conseguiu sair do carro e foi rastejando pela mata até chegar nesse milharal, onde ele escondeu. Ainda de acordo com os militares, os suspeitos levaram o celular e 60 reais do motorista. O carro ficou atolado no meio da estrada de terra, na frente da plantação. A vítima foi levada para o hospital e já teve alta, mas até agora ninguém foi preso. É um local de desobro, a gente costuma falar isso aqui, é um poço azul, né? Só vai para esse local quem conhece a cidade, porque é no meio do mato. Então, assim, por isso que a gente acredita que pode ser daqui os autores. Ai, a gente torce para que esse homem se recupere dessa experiência tão dramática que emocionalmente ele consiga dia a dia se recuperar.